Pois é, pessoal, o STF vai decidir se mantém os campos pai e mãe em documentos públicos ou se substitui isso por filiação de forma genérica. Vamos entender esse assunto. Que diferença isso faz? E do ponto de vista da ética libertária? É melhor pai e mãe? É melhor filiação? Qual que é a ideia aqui? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ferruge e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Aras se manifestou a favor de retirar os campos pai e mãe de registros de nascimento. Mas, na verdade, não é só registro de nascimento, não. É qualquer formulário público. Foi a ação impetrada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvestis, Transsexuais e Intersexos. Eles entraram com essa ação no STF. Ainda não foi julgada essa ação, ainda será julgada, mas, por hora, o parecer da PGR foi a favor. Ou seja, para tirar mesmo os campos pai e mãe e deixar um termo genérico como filiação. Isso seria válido para todos os formulários públicos. Ou seja, formulários feitos pelo governo. Governo estadual, municipal, federal, inclusive a certidão de nascimento. Agora, eu já vou dar até uma sugestão, tá? Não limita a dois campos só. Deixa três campos, quatro campos, porque você sabe que o próximo passo vai ser o casamento múltiplo, né? Então, você já vai ter o campo para botar ali filiação. É filho de A, B, C, D e E. Por que não? É o caminho natural que a gente está percorrendo, né? Ou seja, ele está dizendo aqui a possibilidade de trocar os títulos de mãe e pai por filiação 1 e filiação 2. Ou então, deixar só um campo assim, filiação 2 pontos e várias linhas a pessoa preenche ali. Deixa um espaço para desenho, porque daqui a pouco também a pessoa vai começar a usar desenhozinho, emoji como nome. Fatalmente que isso vai acontecer em algum momento, né? Enfim, do ponto de vista da ética libertária, tem alguma coisa errada nisso aqui? Não, não tem nada errado. As pessoas têm o direito de... Perfeitamente válido casais do mesmo sexo terem filhos e querem registrar o filho como um filho deles. Isso é perfeitamente razoável, não tem nada de errado nisso do ponto de vista da ética libertária. É lógico, do ponto de vista da ética libertária, você obrigar alguém a usar um formulário de um tipo é errado. O que deveria acontecer é, cada escola, cada entidade, cada supermercado, cada... Enfim, cada entidade que tiver que preencher um formulário, escolhe qual tipo de formulário que vai preencher, que tipo de dado que vai pedir, como é que vai chamar a filiação, se vai ser pai, mãe, se vai ser outra coisa. E se você não gosta do formulário daquela empresa, você não faz negócio com aquela empresa. O grande problema aqui é que, como a gente está vendo, são os formulários públicos do governo. E o governo não te dá essa opção. Você não tem como escolher não fazer negócio com o governo. Você tem que fazer o registro de certidão de nascimento no governo, nos cartórios do governo. Enfim, o ponto aqui é esse, mas aí essa questão de você ser obrigado a preencher o formulário no governo já é uma outra violência independente disso daqui. E é importante notar também, mesmo esse pedido deles aqui refere-se a documentos oficiais. O documento do seu clube, da sua academia, o que for, vai continuar sendo como eles preferirem. Se quiserem botar filiação, também pode botar. Se quiserem botar pai e mãe, também pode botar. Cada um decide. Eu acho que é uma coisa, assim, não vejo muita importância nisso daí. Mas, se do ponto de vista da ética libertária, não tem problema nenhum. E do ponto de vista da Constituição brasileira, também aparentemente não, porque o próprio PGR já falou que topa. E certamente o STF vai aprovar isso aqui também. Ainda não foi marcado o julgamento, vai ser julgado em algum momento. Mas vai aprovar isso também. Então, qual que é o problema? O problema é o precedente que surgiu nisso daqui lá atrás, lá em 2011. Foi em 2011 que, pela primeira vez, o STF tomou uma decisão que contrariava diretamente a Constituição. O pessoal não percebeu isso na época. Na época todo mundo comemorou. Por quê? Porque foi uma decisão acertada, de fato. O mérito da causa, que é o quê? A possibilidade de você ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, é algo perfeitamente razoável. Eu também acho que deve poder, não tem problema nenhum. Casamento do mesmo sexo, não deveria ter. Mas, se você pegar o princípio republicano, a forma correta de fazer isso seria o Congresso votar uma PEC e essa PEC ser aprovada, alterar a Constituição, porque lá na Constituição está dizendo que casamento é a união de homem com mulher. Eu não estou dizendo que é isso que é certo. Eu acho que casamento do mesmo sexo deveria ser permitido também. Eu não estou criticando a decisão do STF pelo mérito, no mérito dela. O meu problema é, foi a primeira vez que o STF pegou, embora esteja escrito na Constituição de um jeito, ele falou, é, não, isso aqui não vale nada, eu vou entender que é justamente o contrário, que não quer dizer nada que pode ter casamento de múltiplos, de pessoas do mesmo sexo, né? Então, de novo, não estou criticando essa decisão. É perfeita. O problema foi o STF ter feito isso. Não era papel do STF fazer isso. E muita gente não lembra. Isso, na época, foi uma discussão muito grande, justamente porque foi a primeira vez que o STF jogou a Constituição no lixo, começou a interpretar ela do jeito que ele quer. E olha onde é que nós estamos agora. Isso, em última análise, foi justamente a evolução dessa ideia que eles chamam de hermenêutica principiológica. Ou seja, você ignora o que foi escrito e parte dos princípios gerais da Constituição e chega no resultado. Então, não importa se a Constituição que foi votada e aprovada diz uma coisa, o que importa são os princípios. E é nisso que a gente está hoje. Hoje, o STF, dia sim, dia não, vai lá e muda a Constituição, entende de um jeito diferente, tira aquela hermenêutica pentadimensional do cu e faz o que eles quiserem. O que eles acharem certo, eles vão lá e fazem. E começou nessa decisão lá em 2011. Aí, depois, em 2013, teve a emenda que obrigava os cartórios a fazer, a reconhecer a união estável homoafetiva e registrar casais do mesmo sexo e coisa e tal. E, de novo, eu não estou dizendo que essa decisão foi errada, não. Eu acho que está justíssimo, casal do mesmo sexo está justíssimo. O problema é que, aí você abriu a porteira, nessa decisão, mesmo sendo uma decisão correta, ela foi feita da forma errada. O STF tomou essa decisão da forma errada, abriu a porteira para eles começarem a interpretar a Constituição do jeito que eles acharem melhor e a gente chegou na confusão que a gente está hoje. Então, isso que eu vejo como é um problema original dessa história toda. Realmente, se o Congresso tivesse sido mais ágil para votar esse tipo de coisa e aprovar esse tipo de coisa, talvez o STF não tivesse, naquela época, tomado essa decisão tão absurda de mudar a forma de interpretar a Constituição e muitos outros problemas que a gente teve depois disso em função de outras decisões do STF teriam sido deixadas de lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.